Olha só, pessoal, antigamente canais com um milhão de inscritos parece que eram praticamente, assim, conhecidos mundialmente, sabe? Quando o Não Faz Sentido do Felipe Neto chegou um milhão de inscritos, inclusive ele foi o primeiro canal a chegar um milhão de inscritos aqui no Brasil, cara, ele era chamado pra tudo, sabe? Televisão, mano, propagandas absurdas. Hoje em dia, um milhão de inscritos nem é tanta coisa, mas ainda assim é muita gente. Imagina então do dia pra noite, mano, que loucura 14 milhões de pessoas se inscreverem em um canal. A gente imagina que, nossa, esse canal aí certamente, cara, deve ter tido um alcance, assim, absurdo. E deve ter viralizado, mano, em tudo que é lugar. Entretanto que aparece quando a gente olha as visualizações desse canal aí no dia que ganhou esse número de inscritos absurdo. Na verdade, o número de views nem sequer mesmo supera o número de pessoas que se inscreveram. Então como é que pode tantas pessoas, 14 milhões de novas contas inscritas no canal, se nem sequer tiveram 14 milhões de views? E isso falando de forma bem básica, sabe? 14 milhões de views. Porque geralmente, sei lá, mano, a cada 100 mil pessoas que assistem, só, não sei, 10 mil pessoas se inscrevem mais ou menos. Então pra te ter 14 milhões de novos inscritos, cara, com esse cálculo, meu Deus, é muita visualização. Então será que esse canal tá comprando bot, mano, alguma coisa assim? E esse caso aqui, mano, é muito louco, então vamos ver isso. Mas antes, cara, eu sei que tá tudo muito caro, sabe? Netflix e HBO, gente, um monte de plataforma. Daí pra ficar dentro de todas as séries e filmes, tu tem que assinar todas e fica muito caro. E é por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Yocine, pessoal, que é um aplicativo completamente de graça, que lá dentro tu assiste todos os filmes, séries e animes possíveis. E até mesmo o lançamento, sabe, o melhor mesmo é que em HD, gente. Nunca mesmo vai ser em qualidade ruim e tem dublado ou legendado. O legal mesmo é que tu nem precisa criar conta, sabe, é a coisa mais fácil do mundo. É só baixar e assistir e pronto, mano, de graça. Tem até futebol, mano, pra quem curte. Funciona pra celular e também televisão, então link no topo da descrição aí, tá bom? Rimou, mano, e bora pro vídeo. Continuando, pessoal, o canal que rolou isso tudo foi o Billion Surprise Toys. Eu sei que é completamente meio que aleatório, né, mas esse canal aí fora do Brasil não é tão aleatório assim. Até porque ele já tinha 31 milhões de inscritos quando isso aconteceu. É um daqueles clássicos canais que é infantil com animação, sabe, e também uma música. Inclusive, mano, olha esse vídeo aqui com 600 milhões de views, que loucura. Isso aí é tipo três vezes, mano, que eu tenho no meu canal somando todos os vídeos, só que num vídeo só. E, mano, eu tava assistindo aqui e olha o tamanho da cabeça desse bebê, mano. É quase maior do que o pai, tá ligado? Ele vai virar, tipo, mega mente assim quando crescer. E daí, caraca, mano, apareceu esse outro bebê careca aqui que tem uma cabeça ainda maior. Mas depois, na verdade, misteriosamente, a cabeça dele diminuiu no banho. Inclusive, no banho, mano, como que essa boia passou por esse cabeção? Eu fico imaginando os animadores rindo com isso tudo, tá ligado? Que isso? E também no começo desse vídeo, mano, que tem milhões de views, basicamente, as crianças tão mentindo, sabe, aprendendo a mentir. Eu achei isso meio errado, cara, que não é muito legal pra criança, mas tudo bem, né? Não é o foco do vídeo, tá ligado? E sim, eles terem subido de um número que é literalmente impossível, cara, de um dia pro outro. Imagina o Felipe Neto, por exemplo, mano, passar dos 44 milhões de inscritos assim que ele tem. De um dia pro outro, mano, pra 60 milhões. Vai causar um estranhamento, não vai? A primeira possibilidade que a gente tem que ver é o seguinte. Existem vários casos aqui no YouTube de um canal, por exemplo, ter canal em vários países. Tipo que nem o MrBeast faz, que ele tem o MrBeast Brasil, também o MrBeast espanhol e tal. E eu não sei se você sabe, mas canais tão gigantes assim... Podem pedir uma coisa pro YouTube, mano, que é o seguinte. Imagina que o MrBeast vai fechar o canal dele aqui no Brasil. Mas daí, pra ele não perder o tanto de inscritos que ele conseguiu, ele fala pro YouTube o seguinte. Tipo, olha, eu vou fechar o meu canal. Será que tem como vocês passarem os inscritos que estão no MrBeast Brasil lá pro MrBeast? Parece algo meio absurdo assim, cara, mas é real, sabe, eu já vi acontecendo. Então eu fui ver se esse era o caso e realmente, mano, esse canal aí tem um monte de canal em outras línguas. Como vocês podem ver, tem árabe, mano, hindi, também português, olha só. Mas no Brasil, aparentemente, não fez muito sucesso, esse cabeçudo. Eu entrei em todos os canais dessa lista aqui, pessoal, e aparentemente todos continuam no ar. Tá tudo certo, sabe, eu acho que não é isso o caso, não é verdade? Tem algo também que é bem louco, mano, que pelo menos antigamente tinha muito isso no YouTube. Que é sobre compra de bot. Pra quem não sabe o que é bot, é basicamente conta fake ou até mesmo conta usada, assim, por pessoas reais. Só que um sistema, mano, um hacker talvez tenha acesso a essa conta. Que daí outra pessoa paga um valor e todas essas contas, cara, se inscreve no teu canal ou faz o que tu quiser. Tipo, visualização, like, sabe, qualquer coisa. Inclusive, na moral, eu quero fazer um vídeo, mano, achando um lugar que vende bot. Tanto ter inscrito e também ter visualização, mano, eu tô pensando em comprar, sabe, obviamente, um canal separado, assim. E fazer um vídeo testando, mano, eu acho que vai ser legal, vocês querem isso? Comenta aí, tá? Mas será que esse canal aqui, mano, que já é gigante, sabe, compraria bot, mano? Qual seria o motivo disso? Geralmente, pelo menos, eu penso, cara, que uma pessoa compraria bot pra, tipo, iniciar um projeto, sabe, pra começar a ser conhecido. Por que um canal com já tanta visibilidade, tanta visualização, mano, iria fazer isso? Talvez pra conseguir mais mercado, eu não sei. O que pode fazer, talvez, a gente pensar que isso pode ser um pouco sem sentido. Tirando que 14 milhões de inscritos, mano, comprar é muito caro, tá ligado? Seria um preço descomunal. Tem como que, se eu não me engano, cara, 1.000 inscritos é, tipo, 100 dólares. Imagina quanto que ficaria pra 14 milhões de inscritos. Tudo bem que eu vi o endereço do canal deles aqui, mano, no site, e eles são de Dubai. Talvez eles tenham um bom dinheiro, né? Então, eu tenho uma teoria, mano, que olha isso aqui. O Social Blade é esse site aqui, gente, que mostra as estatísticas, sabe, do canal. Se tu escrever Utopia aqui, por exemplo, tu vai ver que eu tô falido, mano, é isso? Mentira, mano, o canal tá indo muito bem, a gente tá com quase 2 milhões de inscritos, cara, muito legal isso. Mas botando o nome do tal canal aqui, mano, Billion Surprise Toys, que nome estranho, a gente percebe algumas coisas que também são estranhas. Quando o canal ganhou os 14 milhões de inscritos do nada, mano, olha isso, 14 milhões e 300 mil ainda. Na verdade, ele nem tava ganhando muitas views. Um dia atrás, ele tinha ganho, sim, cara, 3 milhões de views, o que é bastante. Mas depois, o canal até perdeu, sabe, tava com 1 milhão a menos ali. Certamente porque eles privaram algum vídeo, o que pode ser suspeito também, né? Ganhar 14 milhões de inscritos, mano, e depois privar um vídeo, não sei. Depois, ganhassem tantos inscritos aí, meio que voltou pra um ritmo, talvez, que seria normal, sabe? Quase 100 mil por dia, olha só, muito. E nesse mês aí, que eles ganharam 14 milhões de inscritos em um dia, totalizaram, na verdade, no mês inteiro, 16 milhões e 300 mil inscritos ainda. Ou seja, além de ganhar 14 milhões num dia, ainda tiveram 2 milhões que eles foram ganhando aos poucos ao mês. Mas o que me causou estranheza foi perceber que nos meses anteriores, na verdade, eles não estavam ganhando nenhum inscrito. Olha isso aqui, mano, um mês antes, zero, depois zero, 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 tudo zerado. Desconfiado, eu entrei no e-back machine, que basicamente é o site que faz voltar no tempo na internet, e eu botei alguns meses atrás. E a realidade é que eu descobri que eles estavam com as inscrições privadas. Se vocês não sabem ter como esconder o número de inscritos pessoal que um canal tem, é só ir ali, mano, e apertar na verdade que some, sabe? Então, aparentemente, eles ficaram todos esses meses aqui, mano, com as inscrições privadas, e depois botaram públicas, por isso que aparentemente eles pularam de um dia pro outro pra 14 milhões de inscritos num dia. Mas tudo bem, isso aí é até normal, sabe? Só que esse número tão grande, 14 milhões, é o que assusta? Eu acho que isso aí de não mostrar as inscrições pessoal foi só um jeito de disfarçar pra que talvez sim, sabe? Eles talvez tenham usado o Botman pra ganhar inscritos? Porque bora fazer umas contas. Como a gente pode ver, mano, eles ficaram 7 meses sem ganhar nenhum inscrito. Ou seja, a realidade é que não tava mostrando pra gente. Foram 7 meses pessoal com as inscrições escondidas. E daí eles voltaram e atualizou ali que eles ganharam 14 milhões de inscritos, né, beleza? Mas pra eles ganharem 14 milhões de inscritos em 7 meses, eles precisavam ganhar 2 milhões de inscritos por mês. E literalmente, mano, nunca mesmo desde 2019, que é quando a gente tem registro aqui no Social Blade, nunca eles ganharam mais do que 1.6 milhões de inscritos em um mês. E na verdade, a média deles era mais ou menos 300 mil. Mas isso aqui é muito estranho, cara, um mês antes de privar as inscrições, eles ganharam quase 2 milhões de inscritos em um mês do nada assim mesmo. E não é como se o número de views tivesse realmente subido de um jeito absurdo. Na verdade, teve uma alta, mas foi caindo, sabe? Se manteve a mesma média até mesmo pra baixo. Em alguns meses, eles até fizeram menos views do que os meses anteriores, onde eles estavam ganhando mais ou menos uma média de 300 mil inscritos por mês. Então não seria muita coincidência mesmo um canal privar as inscrições assim do nada continuar com as mesmas views de antes praticamente e voltar quase do dobro do tamanho? Eu não sei, mano, mas realmente parece uma estratégia assim pra disfarçar alguma coisa, sabe? A maior prova é que no último mês, olha só, eles ganharam 124 milhões de views e fizeram só novos 300 mil inscritos. Só que nos meses anteriores, mano, que tava fechada a inscrição, eles fizeram 25 milhões de views na média, que é 100 milhões a menos, sabe? Não tem como ganhar 2 milhões de inscritos por mês, mano, com esses números. Eu falei que comprar inscrito é muito caro, mas qual foi, né, mano? Os caras são de Dubai. Pode ser que, de certa forma, mano, comprar inscrito seria mais ou menos um investimento pra eles porque eles ficariam muito mais no topo do YouTube. Assim poderiam fechar mais contratos e, sei lá, mano, coisas parecidas. Eu sei que eu falei um monte de número, cara, um monte de coisa louca, mas eu acho que vocês entenderam. Esses malucos, mano, eu acho que tão escondendo alguma coisa ou sei lá, cara, é algo que eu não falei, sabe? E eu quero saber a opinião de vocês porque eu sei que algo tá rolando. Eu não sei se é bot, mano, ou o que for, mas é algo estranho. Eu espero que vocês tenham gostado, mano, até a próxima, hein? Clica na tela final e vai pro meu podcast, tá bom? Tchau.